Eu ganhei ainda, cara Oi Kiri, obrigada por ser renovada de novo Muito obrigada, Kiri Oi Tudo bem comigo e você, tudo bem? Tá melhorando, Kiri Gente Meu Deus, gente, eu esperei tanto por esse dia, cara Meu Deus Agora só falta ganhar, né? Agora só falta eu ganhar isso Olha, eu dei quase o mesmo dano que a Kayle Caramba, meu Eu dei muito dano, viu? Obrigada, Kiri Legal esse fundo de tela Mas é meu quarto Kiri, eu tô sentindo que vou transar ontem Peraí, Kiri, eu tô sentindo que vou transar Ontem me depilei toda e tô com o bumbum parecendo um pêssego Amiga, tu é podre Meu Deus Pular na cama? Depois eu vou lá Tá muito longe de mim Deixa eu pesquisar aqui Se for isso, eu não acredito É, Kayle Meu Deus Pode Eu tô morando em GVC em Capivara Ele safe, ele safe, ele safe, ele safe Não sei por que que eu pego não, não sei Já vai jogar de Fido e Nautilus Aí eu pego o Nami e perco Fido igual a peste bubônica de Nami Peraí que eu já volto Deixa eu fazer xixi aqui, tá? Fazer xixi pra minha última MD3 Perdeu o MD3? Não, não perdi não Eu só tô um agora Ai, voltei Olha quem eu trouxe Ai Olha quem tá aqui comigo, gente Meu filhinho So much, you can't trust 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 Então, eu vou deixar para ozinho aqui, meu irmão. Essa câmera espelhada é uma cor. Olha, que fofo. Ah, meu Deus. Olha, que fofo, gente. Ontem ele peidou no meu colo, gente. Sério, foi um fedor enorme. Eu tava assistindo com ele no meu colo, do nada. Uma caatinga. Uma caatinga de cocô. Foi ele que peidou em mim. Sério, nossa. Ele deve ter cagado, não. Não cagou, não. Ele só peidou. Porque, tipo, eu tava com ele no meu colo. Não tinha ninguém aqui. E, do nada, subiu uma caatinga. Foi ele. Só podia ser. Quem nunca peidou no colo de alguém? Rapaz, que história é essa? Que conversa é essa? Será que não foi você, não? Eu não. Tô perdendo, não tô sentindo, né? Agora lascou. Gente, foi ele sim, tá? Eu, hein? Foi eu, não. Isso, xero, xero. Lindo de mamacinho. Amiga, se tu peide, não sinta, amiga. Tu é meio arregaçada, então, amiga. Porque ele pode peidar e não sentir, amiga. Não tem como, não. Sério. Porque, primeiro, pra você peidar, você tem que fazer... Nossa, comigo não acontece isso, não. Sério. Sabia que tinha uns comprimidos para o cachorro, soltava gases mais cheirosas. Não sabia, não. Tô de cara. Olha. Ai, o José já tá vendo. Ai. Ai, não vou comprar isso com meu bebê, não, gente. Só pra ele peidar cheiroso. Que desnecessário, né? Pra que isso? Remédio pro cachorro peidar cheiroso. Isso, xero, xero. E eu tô em dúvida entre Nautilus e Fiddle. Meu Deus. Como é que eu vou jogar de Fiddle nesse Champions? Que é tudo de longe. O Ezebate de longe, a Lux, o Chaco. Será que vai dar bom? Ai, meu Deus. Tô com medo. Demorou demais, Feste. Ai, gente. Nossa, pegaram o Nautilus lá. Meu Deus. Agora fodeu. Gente, do nada. Meu cachorro ficou tremendo aqui na minha perna. O que será que foi, né? Não vou tirar ele. Ele deu umas tremidinhas do nada. Deixa eu ajeitar a tela aqui. Ele tá feliz? Será que é isso?